Música Nós estamos aqui, concedendo-nos de Ti Venha a Deus, venha a Deus Venha a Deus, venha a Deus Venha a Deus, venha a Deus Nós estamos aqui, concedendo-nos de Ti Venha a Deus, venha a Deus Venha a Deus, venha a Deus Venha a Deus, venha a Deus Estou feliz, vestia, meu coração, é o meu altar Quero ouvir o novo céu, com a paz, com o meu mar Estou feliz, vestia, meu coração, é o meu altar Quero ouvir o novo céu, com a paz, com o meu mar Estou feliz, vestia, meu coração, é o meu altar Quero ouvir o novo céu, com a paz, com o meu mar Estou feliz, vestia, meu coração, é o meu altar Quero ouvir o novo céu, com a paz, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Quero ouvir o novo céu, com o meu mar Obrigado.